MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E na pista número 8 do Clube Esportivo São Roque, Rui Fernandes. A CIDADE NO BRASIL Esta prova vem mesmo a calhar, em teoria, claro, para o Famalicão. Começava a ficar muito apertado pelo Loltan na disputa pelo 9º lugar. Apenas um ponto a separar em Famalicão de Loltan. Atenção que o Loltan também não tem aqui um mau nadador. Santiago Vilches vem com um tempo que vale 2'0'0'47 em piscina curta. Francisco Silva tem melhor, 1'59'02. Isto tem um tempo convertido de piscina longa. E é ele que vem na frente. Passagem aos 50 metros, 28'49 para Francisco Silva. Santiago Vilches em 28'68 na segunda posição. O terceiro é Diogo Silva, do Galitos Laveiro. Na luta pela manutenção, dificilmente já alguma coisa vai ser alterada. Isto porque o Galitos está a 14 pontos do Foca. Galitos na 14ª posição com 71 pontos. O Colégio Enfanor no 15º lugar com 70. E o São Roque no 16º lugar com 43 pontos. O primeiro clube acima da linha d'água é o Foca com 85 pontos. Já são 14 pontos que diferenciam Foca de Galitos. Mas claro, pode sempre haver uma desclassificação. Até aos 4 por 200. Há sempre esperança para todas as equipas aqui presentes. Distancia-se neste momento o Francisco Silva. O nadador júnior do Famalicão vai fazer melhor do que muitos nadadores da série nº 2. Ele há duas semanas foi com o Tomás Januário até aos últimos 50 metros. Depois o nadador do Benfica disparou para o recorde nacional júnior de 18 anos do 57'90. Francisco Silva nessa ocasião não conseguiu baixar dos 2 minutos. Vamos ver se agora consegue. Últimos metros desta série nº 1 de 200 metros costas masculinos. A vitória vai para o Famalicão. Vai para o Francisco Silva em 1'59'99. A conseguir mesmo desta vez baixar dos 2 minutos. Em 2º lugar Santiago Vils 2'03'67. Em 3º lugar Diogo Silva para o Galitos 2'4'86. Ainda um fôlego para a equipa dos Galitos. Em 4º lugar David Cristino da União Piedenso 2'6'31. O 5º é António Bureiro do Colégio FFANOR 2'13'65. 6º o Rui Fernandes de São Roque 2'15'41. 7º o Filipe Teixeira do Foca 2'15'99. Dolich vai ganhar aqui muitos pontos ao Foca. Mas recorde que a diferença é de 14. Aqui vemos o quadro completo dos resultados desta série nº 1. Tchau.